A roupa do boi negociada no mercado brasileiro está em queda desde que a China suspendeu compras do Brasil. A ausência do principal cliente brasileiro nas exportações, o fraco consumo, dificuldades de renda do brasileiro e o aumento da oferta de gado de confinamento contribuíram para a queda no preço do boi e, consequente, recuo da carne no atacado. Em 2021, a China comprou quase 50% de tudo que o Brasil exportou de carne bovina. No entanto, desde setembro, o país colocou uma pressão baixista no mercado ao paralisar novas compras, após serem notificados dois casos atípicos de vaca louca aqui no país. Mesmo depois de laudos atestarem a segurança do alimento brasileiro e a sanidade do rebanho, o país asiático ainda não retomou as compras. O mercado pecuário espera voltar a exportar logo para a China e, com isso, recuperar patamares mais altos da rouba. Já o consumidor deseja saber se a ausência de compras do país asiático pode baratear mais a carne no mercado doméstico. Segundo o pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Agropecuária, Thiago Bernardino, há espaço para novos recuos. A gente pode, sim, observar preços da carne mais barata nas próximas semanas, devido a maior oferta de animal no campo, sim, até a queda mais forte da rouba, até pensando nas demais carnes concorrentes que a gente tem no mercado. Então, a gente pode, sim, observar esse processo. Agora, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem um custo de processamento, um custo de estocagem e a chegada das festividades. Então, eu tenho uma margem do frigorífico e uma margem do varejo buscando valorizar essa carne. Então, a queda deverá ocorrer, sim, mas em uma magnitude menor do que se espera o consumidor, devido, sim, ao fluxo produtivo. De tudo que o Brasil produz de carne bovina, 70% abastecem o mercado doméstico e 30% são destinados à exportação. Das vendas externas, a China é o principal destino. É importante tratar bem os clientes conquistados, ao mesmo tempo que vale investir em novos relacionamentos para diversificar o destino dos nossos produtos e reduzir a dependência de um único comprador. Até a próxima! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento IHARA. Agricultura é a nossa vida.